Bom dia! Bom dia São Paulo, bom dia Aracruz, bom dia Scioli, bom dia... Ai meu Deus! Bati aqui! Hoje é terça-feira, se você não viu o vlog de segunda-feira que foi ontem, tá aqui na descrição do vídeo pra quem tá assistindo pelo YouTube também, vai aparecer a sugestão aqui, assiste aquele lá depois, não vai esquecer não, hoje estou em São Paulo, e fazer um trabalho aqui, eu expliquei ontem, e gente, como que essa cidade chove, né? Tô com cara de doido, talvez, porque... Acabei de acordar, acordei tarde, olha esse cabelo curto, tô me acostumando, mas eu tô amando. Deixa eu mostrar aqui, ai... Parece que tá normal pela câmera, mas não tá não, tá? Não tá não! Começamos o dia com a noite... Será que eu tô com um remelo no olho? Ai, tô meio tonta, preciso tomar café. Começamos o dia com remelo... Com remelo não. Começamos o dia com notícias boas, acho que minhas unhas estão merolhando, desisto. Enfim, vou tomar café. E aí 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 Olá Estou indo almoçar com uma amiga minha lá de Vitória, que mora aqui em São Paulo, Marília E aí E aí E aí Vamos almoçar no Oscar Freire, vamos almoçar no Oscar Freire, vamos dar um rolê por lá, mas a meta é não gastar nada, apesar de que lá tem forever, lá tem tudo, tem Zara, tem tudo, tem forever, tem tudo, tem forever. Eu nem sei lá, 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 falei porque seria uma outra loja que mexeria comigo, mas a Forever, mexe com meu coração... Change of plans Eu ia com minha amiga almoçar, aí o meu cunhado veio pra cá, ele conseguiu sair do trabalho e a gente almoçou junto aqui na frente mesmo e daí como ela estava toda atarefada, deu super certo, porque agora sim a gente está indo se encontrar Vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente Eu derrubei café na minha blusa, dá pra ver? E eu tô indo a pé encontrar minha amiga, passando vergonha no meio da Paulista Essa sou eu Gente, olha minha amiga aqui Marília, manda um outro, quer dizer muito, fala onde a gente tá E aí gente, a gente tá num lugar muito chique É, porque a gente vai tomar chás E eu tenho uma pequena influência nisso, porque eu fiz uma promessa que vai ficar um ano sem beber E aí a gente vai tomar chazinhos de saudade hoje Por que você fez essa promessa de ficar um ano sem ver? Deixa, deixa Comentem aqui se vocês querem Enfim, estamos no Tea Connection, que fica no Jardins Aqui é bem gostosinho, olha essa parede E aí a gente vai beber Tem carregador É, dá pra colocar aqui Isso é muito bom E aí a gente vai comer coisas quentes Aqui é tudo vegano, você tá ligado, né? Sabe? Uhum Vou mostrar pra lá Gente, acho que eu cometi um pequeno erro Não é vegano não, porque eu acabei de ver que tem uma omelete de peru Acho que não é vegano, mas tudo bem É saudável, é isso que interessa, né? Vamos pedir guacamole Acompanhado por chiques de ganone da terra Nossa, esse negócio brilha aqui deve ser muito bom E vodka, muita vodka Vodka? Eu ouvi vodka? É sacanagem, tá gente? Sabe quebrar promessa? Eu sou uma boa pessoa Nossa entradinha chegou Olha que bonitinho Nossa, tá ligado Sente o fio carregador Como que come, assim? Tá bom Agora chegou o chá Olha que bonito Esse eu sei que é muito bom Porque eu já pedi uma vez Gente, eu já pedi um chá Tô blog Tô blogger hoje Cara, olha que legal A Maria pediu um chá quente E aí vem uma ampulheta Que tem que esperar dois minutos Tem que esperar dois minutos pra quê? Pra entusão, é Pra entusão Dissolver, falamos de dissolver, né? Dois minutos depois Quase deu a boca Gente, isso é muito chique, velho Só dela gostar disso Já torna ela uma pessoa chique Eu não curto não Um dedinho, pera Experimenta Cuidado com filmar a boca Vai ser engraçado Amiga, cheiro disso? Sim Nossa, tem cheiro de hidratante É bom, nem isso? Hidratante desse seu forrado Tio Ana Maria Braga Eu não gosto de chá, tá, galera? Mas esse é muito bom Vale a pena Tem cheiro do meu hidratante Então, comer hidratante Não sei se é tão bom assim Tá quente? Não Tá quente, ó Tá quente, ó E aí, é Um gosto de água, né? Estamos aqui na Champs-Elysées São Paulo Google Oscar Freire Era pra ser só um rolê De comidinhas Mas todo mundo tá parando A gente pedindo autógrafo É impressionante A gente tá tentando A gente tá com seguranças aqui Mas eles não tão conseguindo Dar conta, tá? A gente tava falando de geléia, né? Ó, já na Augusta, peraí Augusta? É, tá na Augusta Show? Meu pai queria vir na Augusta Falei, pai, não tem nada na Augusta Não tem nada Ah, mas eu ouvi falar Falei, pai, você deve falar Pão de puta Porque lá Do outro lado Da Paulista Tem pão de puta Falei, ah, então, né? Não vamos E aqui é perigoso Eu gravando assim Como se não Vai ser amanhã Aqui é tranquilo Vou colocar uma pauta no ar Você que mora em São Paulo Peraí Que tá ruim pra escutar Que tem muito carro aqui Você que mora em São Paulo Há um tempinho O que você acha dos paulistas? Porque eu tenho um monte de seguidor Paulistano, amiga Paulistano Quem é de São Paulo É paulistano E fala porta Porque é portão São Bernardo É paulista Porque eu tenho um monte de seguidor homem E eu queria saber O que você acha deles Assim, tem atitude Quanto que a gente pode atravessar? Nunca? Porra Não, peraí Eu sou da roça Mas tá vermelho Se não tiver verde Eu não atravesso Ai, vamos Moço Dá licença Eu, hein Olha só E os caras daqui Tem atitude? Eles fazem geleia? Eles fazem geleia? Bebeu Bebeu aquele chá da ampulheta Tipo assim Puta que pariu Tá explicado Por que que ela amou Olha isso, Brasil Tô sentindo que você ficou assim Porque esse assunto É geleia, mas Nossa, nessa loja Tipo que de quando eu ficar velha Bom, gente Então pra você que é seguidor de São Paulo Marília não consegue desenvolver o raciocínio Tem quanto tempo que você tá morando aqui? Eu fiquei um ano fazendo bate e volta Caralho De São Paulo pra Vitória E um ano morando mesmo Aqui Muitas experiências? Agradáveis não A mim É paulista Deu paulistanos Vocês estão muito fracos mesmo São mais as capixabas por enquanto Ai, você acha? Mas se tiver algum gatinho Muito fraco Se quiser mudar o jogo Entender e tal Você tá solteira? Não Não, só pra constar, né? Você sabe Olha o que eu acho bonito É uma piadinha Brincadeinha Olha, ali tem quem disse Berenice Vamos ali Ai, não quero não Farmácia Eu, hein, palhaçada Aqui Olha, Riachuelo Vamos na Riachuelo Ai, eu quero um balão daquele Mentira Gente, será que ele não deixa a gente tirar foto? Acho que deixa Eu não sei atravessar aqui em São Paulo Porque não dá pra entender Dá licença Pronto, gente Espera aí que eu já falo com vocês de novo Gente, olha esse balão Será que o cara faz permuta? Olha que lindo É quanto, moça, o balão? Amiga, um é R$30, R$2,50 O melhor preço que eu posso fazer R$30,00 esse balão? Esse é um balão de silicone Que dura de 30 a 40 dias Pra ele começar a lanchar Mas eu vou enfiar isso aonde? Ah, enfeite Ele tem três instações Uma que ele pisca rápido Uma que ele para Uma que ele pisca lento Olha Muito irado, hein? É um balão bem resistente Você pode dar uma olhada Ai, gente, não consegui Igual de LED Eu gostei Mas agora eu não vou querer Ficar no seu daqui Não tem onde ir aqui Obrigada, hein, moleque Gente, R$30,00 o balão R$30,00 o balão É que a gente vai em São Paulo, né? Caramba, R$30,00 o balão, Marina? Paga por R$30,00 R$30,00 não é minha dignidade, velho Enfim, se você quiser comprar esse balão É aqui R$30,00 Do lado da Riachuelo Ó, a Forever A gente já não tá mais na Riachuelo Mas eu achei que você quisesse na Forever Porque você falou tchau pro moço Bem na porta Ah, não Então a gente tá errado Dá oi pro moço Agora de novo Aí o moço do balão foi embora Ainda bem O balão dura não sei quantos anos Aí eu vou levar no avião O balão Não dá, né, galera? Mas legal pra tirar foto Tá lá, ó A lua tá linda também Mas não dá pra mostrar a lua em telefone, não Porque fica ridículo Aí todo mundo acha que você é demente Pronto, agora estamos entrando na Riachuelo Nossa, muito chique Já tô com ranço Eu não vou ter dinheiro Nossa, que lindo Vou mostrar pra vocês Sério, gente Vamos lá Vamos lá Gente, a Riachuelo do Oscar Falei, tem três andares, meu irmão Vocês têm noção do que é isso? Eu tô cansada já Nada, escolhendo sua lã de rio Nenhum é tão sensual quanto eu Olha, gente Eu amo lã de rio Eu amo usar coisa combinando Olha esse aqui Não vai usar Olha Não vai ter muito grande Não cabe nada disso Se eu te amo, eu sou tipo GG Esse eu amei, vira de branco Não é esse Gente, eu estou surpreendida comigo mesma Porque estou na Forever sentada Esperando Marília provar Porque eu não gostei de nada Mentira Porque, sei lá Hoje eu estou uma consumista Ciente da minha conta bancária, entendeu Mas enfim, preciso ir pra casa Porque o Lucas vai chegar agora E ele tá sem chave, coitado Então eu tô indo pra casa Já estou no AP da minha cunhada Cara, tô cansada Olha só Hoje é Big Brother E eu tô torcendo pra aquele Lucas Embuste sair fora E vocês também Eu nunca assisti essa merda Eu assisti uma vez só No dia que ele foi pro paredão E já quero que ele saia O que foi, Luli Então é isso, gente Vou tomar um banho Esperar meu namorado chegar Jantar Assistir um filme, talvez E dormir Não esquece de se inscrever aqui no canal Deixe seu like E eu só continuo a vlogar Se vocês quiserem, é óbvio Então se vocês quiserem Que tenha vlog Comenta muito, 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 muito Aqui embaixo Pra eu continuar fazendo, tá bom? Beijo Tchau Tchau Tchau